Vou limpar aqui essa capinha do túnel, eu vou usar primeiro, você tem que limpar tudo com água, depois sabão em pó com amaciante ou só sabão em pó, se não tiver amaciante, claro, se não quiser passar, você despeja sobre toda a peça, e usando as couvas você vai fazendo movimentos circulares para tirar a sujeira, aqui por exemplo, na ponta aqui. Fez isso, joga água, isso vale também para essa capa do freio de mão, passa água, sabão em pó, escova, joga mais água, é assim que você limpa essas peças do carro. Obrigado por gravar.